Vamos subindo ali Se quer me levar amor, me leva pro horizonte Do caminho bem distante, onde exista só nós dois Estou feliz, com o coração palpitando, você me tem Boa, boa, joga pra cima, assim, mas Se me chamar, eu vou Que curta coração Eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Que curta coração Eu vou, eu vou Se teu beijo cair lá do céu, e caia por cima de mim E tudo num beijo de mel Mas se teu beijo cair lá do céu, e caia por cima de mim E tudo num beijo de mel Amor Se me chamar, eu vou Ao som que curta gol, que curta coração Eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Ao som que curta gol, que curta coração Eu vou, eu vou Estou feliz O coração palpitando, você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua Na procura do rei Mas se me chamar, eu vou Eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Ao som que curta gol, que curta coração Eu vou, eu vou Se quer me levar Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte Do caminho bem distante Onde exista só nós dois Estou feliz Estou feliz Com o coração palpitando, você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua Na procura do teu sinal Se me chamar, eu vou Se me chamar, eu vou Ao som que curta gol, que curta coração Eu vou, eu vou E se me chamar, eu vou Ao som que curta gol, que curta coração E leva pro emoção Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Ao som que curta gol, que curta coração Eu vou, eu vou